Vamos lá. Oi, eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. O blog completou agora, em 1º de janeiro de 2017, seis anos em atividade. E para comemorar, nós estamos fazendo uma série de entrevistas com pessoas que fazem Salvador acontecer, homens e mulheres que contribuem para a nossa cultura. E hoje eu entrevisto Gil Melândia Palmeiras do Santos. Muito bom, viu? Olha, primeiro eu quero dizer que ele é demais. Eu sempre digo às pessoas que uma vez eu encontrei um jornalista e ele me entrevistou e ele me fez perguntas dentro das canções, das letras de Caetano Veloso, porque eu tenho um projeto chamado Gil Canta Caetano. Aí hoje ele veio me ver e eu disse, mas rapaz quem está aqui, porque eu achei muito inteligente, você é talentosíssimo. Muito obrigada. E eu tenho certeza que você só tem a crescer na sua vida. E que maravilhoso que isso aqui é sem corte. Exatamente. Um programa assim, sem edição, adorei isso. Muito obrigado, Gil. E Gil é cantora, apresentadora, compositora também, Gil? Compositora também, menino, agora compositora. Nós vamos conversar sobre isso e eu vou começar com uma coisa que é meio clichê, que eu vi em muitas entrevistas, mas eu vou começar diferente. A gente sabe, quem acompanha você, sabe que seu nome é a junção de Jumelândia, que é uma vizinha que sua mãe tinha muito apreço, e Barra do Gil, que é a ilha lá atrás de Itaparica, na ilha. Sim. Enfim, aí a praia a gente sabe que continua lá, Barra do Gil, as pessoas visitam. Mas Jumelândia, vocês têm contato com ela? É, que engraçado você ver, né, como ele é retardo, porque ninguém pergunta, ele é assim, ele é joia, esse menino. Ó, vai subir muito na vida aí. Rapaz, vocês sabiam que eu já pensei nisso? Eu me lembro de onde é que tá a Jumelândia. Onde está a Jumelândia? Não sei. Bom, eu vou aproveitar seu programa pra dizer, viu, gente? Vamos procurar Jumelândia, que morou na liberdade? Jumelândia, se você estiver assistindo, entra em contato, tá mais que agora com rede social, né? Sim, exatamente. Todo mundo se encontra, encontrei vários amigos assim de infância. Então, Ju, meu apelido é Juju em casa, por causa de Jumelândia. Então, vamos procurar Jumelândia. E Gil é uma atleta, né, desde muito cedo. Aí eu queria saber, como é que o atletismo entrou na sua vida? Foi influência familiar? Não, eu estudava no Colégio Luiz Viana, aqui em Brotos, uma escola pública, por sinal, na época fantástica. Pra você ter ideia, na escola eu tinha aula de francês, aula de inglês. Imagine, cara, artes plásticas. Meu Deus, era uma coisa de louco. E assim, aí lá você tinha como escolher o esporte. Aí eu disse, ah, eu quero atletismo. E aí, com 11 anos de idade, eu já tinha um tempo olímpico. Imagina, eu era uma promessa. O meu professor ficou louco, foi na minha casa falar pra minha mãe que eu era grande atleta, que o mundo ainda não conhecia. Mas mamãe não deixou eu em frente, em termos, assim, de viagem. Ela só deixava, se fosse aqui, mãe, né? Mãe sempre quer cuidar. Às vezes as pessoas, pode, a sua mãe era rígida, mas é porque a mãe, o pai, ele quer cuidar da sua cria, né? Do seu filho, ela tinha esse cuidado comigo. E aí, aos 13 anos, mais ou menos, eu meio que abandonei. Porque eu queria viajar. E ela dizia, não, você não vai pra São Paulo, você não vai pra Argentina. Imagine, mas eu competia aqui em São Paulo, eu ganhava todo. Sempre! Era medalha de ouro, troféu, em primeiro lugar. E você é um atleta hoje em dia, né? Até hoje, até hoje ainda corro, né? 15 quilômetros, 10 quilômetros, aí algumas corridas que hoje estão super em alta no mundo inteiro. Mas assim, eu corro mais aqui mesmo no Brasil e adoro. E pra cantar em trio ebretro, tem que ser atleta? Tem que ter um condicionamento físico, com certeza. Por isso que quando eu entrei na banda Beijo, todo mundo ficava bobo, assim, meu Deus, como é que tio aguenta? Eu não desci até hoje. Eu não desço pra nada. Eu fico no trio da hora que começa, a hora que termina, cantando o tempo e tudo, e às vezes até sem beck vocal. Pô, que bacana. E você falou em escola, Gi, você é formada em magistério também, né? E você já atuou em sala de aula, né? Eu nascionei, é, eu fui lá no Curuzum. Na minha, porque quando você sai, depois que a gente se forma, aí tem um período que é tipo como se fosse uma prova, né? Você tem que lacionar um tempo, pra ver como é a nota que você vai tirar. Eu ia tirar 10, mas tirei 8,5, porque quando chegava na hora do intervalo, né? Que eu chamava de recreio na época, eu levava os alunos tudo pra brincar de bola. De vôlei. E final de semana, na casa deles, as mães deixaram eu passear com eles no parque da cidade, na praia. Aí minha supervisora disse que eu não podia fazer esse tipo de coisa. Até hoje eu sou muito menina ainda, né? Eu gosto muito de criança. E aí atraio elas pra mim. Isso fica muito evidente. E você canta desde os 15 anos, né? Profissionalmente, né? É, profissionalmente. Mas cantava lá no fundo de sua casa, lavando roupa, né? E com 23 você ingressou na Banda Beijo, que era uma banda que já tinha escrito história dentro da música, da She Music. Então como foi pra você encarar aquele desafio? Imagine. Primeiro que eu sou super fã de Netinho. E na época, meu Deus do céu, é um ídolo, né? Então eu disse, caramba, que loucura. Eu achava que era um sonho. Meu Deus, eu cantando uma banda que Netinho cantou, porque a banda já estava desativada há 5 anos. E aí de repente eu entrei na banda e foi um grande sucesso no Brasil inteiro. E rápido. Não demorou. Não foi uma coisa assim. Tipo, eu lancei a música, a música estourou no Brasil todo. Foi o primeiro CD. Vendeu pra caramba. Vendeu 600 mil cópias. Imagine, pra aquela época. Hoje então. Mas até peraí, arrastão, tudo daquela época, do primeiro CD, né? Então, foi muita coisa. Foi lindo pra mim, sabe? Foi um presente que Deus me deu. E você, dentro desse presente aí, Gil, você amadureceu como artista, obviamente, e você tem levado temáticas importantes para a festa. Você traz temáticas sociais, você tem um trabalho social muito grande. E você já falou sobre o uso de drogas, sobre o câncer de mama. Pra 2017, o que é que você planeja? Na realidade, agora, né? Tá muito forte essa coisa de você sair na pipoca. Cantando pra pipoca. Eu acho que é onde o nosso carnaval começou mesmo. Se cresceu, tudo bem. Mas eu acho lindo quando a gente sai livre. E, graças a Deus, o governo do estado, né? A prefeitura também. Eles estão apoiando os artistas dessa ilha pra cantar pro povo. E esse ano, eu pretendo fazer isso de novo. Sendo que depois eu vou pro Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo não tem camarote, não tem bloco. É um carnaval verdadeiramente popular. Você e Reinaldo, né? Eu e Reinaldo, a gente vai fazer um som no trio e no bloco. Se eu te pego, não te largo. Na realidade, a gente fala o bloco, mas assim, não tem corda. A gente fala que o trio com a galera que vai atrás é o Se Eu Te Pego, Não Te Largo. Que é um pedaço daquela canção minha, Papera Eta. Eu sou madrinha do bloco. Eu fiquei muito feliz pelo convite. E aí, vamos balançar São Paulo com a nossa música. Tá vendo? Nossa música é demais. Vai adiante. Que bacana, gente. E Gil também é apresentadora, né? Com passagens pelo SBT, Band, Rede TV. É verdade. Enfim. E aí, eu vi na entrevista você dizendo que largaria a música pra atuar como apresentadora. Eu fiquei surpreso. Isso se mantém dentro do seu coração? Sim. De verdade? De verdade. Conta pra gente aí. É porque assim, sei lá, você que trabalha com isso, você sabe que fascina. A gente se apaixona. É como a gente quer aquela música, né? Falam isso na política. Não sei se eu já ouviu falar, que assim, a mosca me picou. Então, eu sinto isso. Eu senti isso quando eu fui apresentar. Eu sou muito apaixonada. Então, assim, se verdadeiramente chegasse esse momento na minha vida, eu ia me dedicar muito mais a apresentar. Gil apresentou Viva a Noite no SBT. Eu fiquei no lugar do Luciano de Mendes, fiz o Carnaval da Band, fiz o Boi Manaus. Muitas coisas mais que outras emissoras ficavam me chamando. E agora eu fiz uma matéria pra Record, que eu visitei todo o Nordeste. Foi incrível, porque eu aprendi muito do nosso povo nordestino. Fiquei mais apaixonada do que já sou. Na TVE tem um programa sempre exibido, que você fez uma participação, né? Sim, também. De todos os cursos. Exatamente. Que é muito legal. E foi como apresentadora. São irmãs gêmeas, né? E eu amei essa oportunidade que eles me deram. Aprendi muito também. Imagina você fazer irmãs gêmeas. Eu fazia toda a Selma, depois fazia tudo de Sandra, e juntar isso tudo. Cara, que incrível. A arte é demais, viu? E o trabalho também já de atriz também, que você participou de outro tal, né? Sim, de outro, sim. Na SBT, né? Sim. E que eu amo também. Tudo que o povo me chama que é arte, eu tô dentro, porque eu sinto assim que, quando eu vim à Terra, eu vim com essa missão. E você tem uma origem de família circense. Você já morou no circo, né? Na realidade, o meu pai era técnico de som, né? Ele sonorizava o circo. E a gente morava nesse circo, porque viajava pelo Brasil todo, quando eu tinha cinco anos. Acho que a arte já veio, foi um presente que Deus me deu mesmo, né? O dons, que em inglês, é isso, né? É presente, né? Então, eu sinto que Deus colocou, disse, não, você vai fazer, vai ser artista. Entendi. E com isso, eu fui aprender mágica, e hoje eu vou nos hospitais de crianças com câncer, vamos abrir, vamos nos orfanatos, porque quando a gente vem com um dom, a gente pergunta, né? Poxa, esse dom, eu ganho dinheiro com isso, como eu, né? E o que eu posso fazer, né? Pra ajudar o próximo com esse dom que eu tenho? E aí eu descobri que eu poderia fazer mágica além de música. E eles adoram por onde eu passo. Tá mexendo mesmo com o psicológico de todo mundo, assim, sabe? Porque quando eu faço a mágica, eu digo, você tem que soprar. Pra mágica acontecer, você tem que soprar, porque a força vem de dentro de você. Automaticamente, aquela pessoa que perdeu a esperança, começa a ter esperança de novo. De que ela é forte, de que ela pode. Bacana. Parabéns pelo trabalho, Gil. E você, que é super carismática, comunicativa, hoje em dia a gente tem o YouTube, nunca pensei em fazer nada pro YouTube. Já tenho. Uma espécie de Gil convívio, gravistando artista. Todo mundo, todo mundo me pede isso. Pois é. Você acredita? Não vou me programar. É. Porque eu não vou mentir pra você, não, né? Muitas pessoas sabem, né? Eu tenho uma mãe acamada, né? Então, assim, eu já cuidava da minha família desde pequena. E, assim, até hoje, ainda cuido. Então, são muitas coisas pra uma pessoa só. Muitas responsabilidades. Muitas, né? Eu tenho a minha casa, tenho essa coisa toda da fita da minha mãe, meus sobrinhos. Aí, vou pra São Paulo, fico lá, e daqui a pouco venho pra cá. Minha vida é muito pra lá e pra cá. E, quando eu faço uma coisa, eu quero fazer ela muito bem. Me dedicar, o que eu disse a vocês, se eu for apresentadora, eu me dedicarei mais a isso. Então, assim, pra eu fazer um canal, pra, de repente, fazer um programa, né? No YouTube, eu tenho que me dedicar mesmo. Pra sair, né? Ter aqueles, o horário, os dias certos, pra poder não deixar... A galera que acompanhar já sabia. Não deixar... Não deixar... A toa, não. Vamos fazer de qualquer jeito, não. Fazer bem feito. Pronto. E, Gil, a gente... Mas boa ideia. É, fala lá, 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 vai adiante. A gente sentiu sua falta, né? Sua ausência no Carnaval de Salvador, aí, durante alguns anos. Você ficou de fora. Em 2008, teve uma polêmica aí com o Bloco Vibora, que você ia desfilar, depois sumiu. Enfim, a mídia noticiou aí que foi um problema entre você... Boicote? E o Zalajá Tavá, que era seu empresário na época. Era. Não é isso? Hoje em dia, que o tempo passou? Você tem... Você pode falar sobre isso? O que de fato aconteceu? Não ligo pra nada, não. Eu falo de tudo. Na realidade, quando eu saí da banda B... Da banda B, não. Quando eu saí desse contrato com o Misael, que me deu oportunidade, a gente deve, na vida, ser grato. Aí, uma pessoa me perguntou, a vez, Gil, o que é que te faz chorar? Eu fiz a ingratidão. Então, se isso me faz chorar, eu também não serei jamais ingrata. Eu tenho uma gratidão em mim. Porque eu acredito que a gente tem pedras na nossa coroa. A gente vem com a coroa. E a gente nunca deve deixar as pedras da coroa cair. Porque a fidelidade, a gratidão, a bondade, o amor... Então, a gratidão está na minha coroa. Sou grata, Misael, que me deu essa oportunidade. Eu acho que foi um momento que ele ficou chateado porque eu ia sair. E com isso, muitas pessoas já sabem, né? Ia botar um bloco, ele não deixava. Ia fazer alguma coisa, ele não deixava. Ia sempre fechando as portas. Depois de um tempo, ele veio. A gente teve uma conversa, ele me chamou, me pediu desculpa, perdão por tudo. Eu disse a ele que eu perdoei ele desde o primeiro dia que ele começou a fazer essas coisas. Porque eu sei que a ira às vezes causa isso mesmo e ele é um ser humano. Eu sou muito elevada, eu não guardo essas coisas, entendeu? Tudo acontece na vida da gente com um propósito. Eu amadureci muito, entendeu? Hoje eu levo a minha carreira, graças a Deus, não me falta nada. Não me falta o que comer, não me falta o que vestir. Não faltam as coisas para a minha família, sempre Deus sofre as minhas necessidades. E eu sou, hoje você me perguntar, Gio, você é feliz com o que tem? Eu sou feliz com o que tem. O que tenho, me basta. Em Israel, é um passado de muitas alegrias. Não penso mais nas coisas ruins que aconteceram com a gente, porque quando alguém te pede perdão, mesmo que não te peça, perdura. Exatamente. Deixa isso quieto. O bom, que eu ganhei mais do que perdi. Enfim, você já declarou que não gostou de ter gravado Maionese, que é uma canção que estava no seu primeiro CD solo, o Me Beija, o CD Me Beija de 2002. E aí, que estourou, ai meu Deus, a música mais tocada. O clipe é muito bacana. Não, não, fala, olha, um clipe, há quantos anos? É de 2002. Imagina, cara, e o clipe já era moderno. Todo mundo, você viu que aquela roupa transparente e preta, as pessoas estão usando agora. Total, não, o seu visual. Eu já fazia aquilo naquela época. Isso é muito comum nos seus clipes, Gil. Bate-lata também é totalmente diferente. É um clipe massa gravado ali na igreja, onde foi gravado o padrão de promessas. Foi gravado nas palafitas, foi gravado na... É uma coisa de rua, é muito bacana. já naquela época. Mas aí, Maionese, você disse que não gostou de ter gravado. eu não gostei. Quando um artista entra na carreira solo, supostamente ele não tem mais liberdade de escolha, ou eu estou enganada? Não, ele tem, mas assim, eu ainda tinha meu empresário mesmo na carreira solo. Entendeu? Hoje eu olho assim, eu tenho um agente que me vende, mas meu empresário é aquele que está lá em cima, ele que comanda a minha vida. Mas hoje eu escolho minhas canções, claro que eu não sou dona da verdade. Eu pergunto às pessoas, agora eu recebi uma canção muito legal, e aí eu pergunto, o que é que você acha? Você está perguntando a todo mundo, aí eu digo, ah, que massa, sai que massa, sai que massa. Eu não gostei de maionese na época, porque eu não gostava muito assim da letra, é uma batida bacana, mas eu queria, pô, imagina, eu vim de batilata do samba reggae, que é da nossa terra. Eu vinha de arrastão, nosso galope, né, você sabe, para frente, e daqui a pouco eu vou colocar uma coisa que não tinha batida da minha terra. É de origem uruguaia. É, aí eu disse, poxa, não, eu não queria, queria vir com uma samba reggae mesmo que eu amo, um samba, um galope, vim o Ijexá, mas enfim, gravou e foi um susto, até o menino onde eu passo, o povo ama essa música. Mas eu canto a maionese, eu canto. Mas também, no canto da sereia, você veio com Chegou Verão, que é muito bacana também, tem uma batida bem valida. que foi até tema do Carvalho da Verde. A gente tá ficando bem, que é a letra. Olha, a galera, você vê que eu já fazia com Camino América, essa coisa do, olha, a galera do rapper, olha, a galera, bronze, alto de sol, futebol, muito bom. Muito bacana. Eu sempre tive além do meu tempo. E aí Gil, você tem esse lado social que eu já citei aqui, que é evidente a gente ver. E ano passado foi noticiado que você era pré-candidata à vereadora. Sim. pelo Partido da República. E por que essa candidatura não se configurou, de fato? Rapaz, ninguém ainda teve a oportunidade de falar sobre isso. Você é a primeira pessoa. Fui convidada por Katia Barcelan, uma vez, que é do PR, PR Mulher, da Bahia, para cantar no evento. Ela me conheceu através de um amigo do meu irmão. E eu disse, eu quero que você contou, eu fui. As pessoas se apaixonaram por mim lá. Que massa, Gil, é má aquela coisa que você já sabe. Enfim, quando foi um certo diálogo, eu ligou para mim, Gil, preciso falar com você. Posso pensar que era alguma coisa de show, ela veio aqui em casa. Gil, eu queria que você se candidatasse à vereadora. Eu, caca, caca, que eu dei risada, porque eu sou madrinha do combate à pedofilia com o Magno Malta. Rodei esse Brasil todo fazendo até campanha para ele. Fiz campanha de Blago Maggio, fiz campanha do governador depois do prefeito, tipo cantando assim quando podia, né? E assim, todos falavam para mim. Gil, vai, entra na política, você é maluco, isso não tem nada a ver comigo. Só que o tempo foi passando com essas coisas da ação social, desses lugares que eu fui visitar e eu vi que eu preciso de ajuda. Aí eu ia algumas pessoas, ah, não posso. Aí eu falava, ah, não, ah, tá bom, eu dou. Aí não concretizava, falava, poxa, cara, eu como, se eu fosse um político, imagine agora, eu fazia isso para essa pessoa, resolvi isso aí. Então é um desejo mesmo, sabe? Uma vez eu conversando com o Tiririca, que é muito meu amigo, eu e ele, Magno Malta, a Tiririca virou para mim, falou, sabe qual é o meu maior prazer e minha alegria de ser política? Eu disse, o que, Tiririca? Que hoje eu pego o telefone e resolvo o problema de tanta gente, que antes eu queria fazer, não conseguia, ai, eu me vi em Tiririca. Falei, meu Deus, eu sinto a mesma coisa, Tiririca. quando o Cátia veio, eu estava nessa fase, aí eu disse, tá, eu toco. Claro que tudo, todo mundo sabe, me conhece, eu fui perguntar para Deus, Deus, se o senhor quiser, eu saio, se não, tudo ficou certo, me levou lá para o presidente do partido, em Brasília, ele disse que ia super apoiar, que achou maravilhoso o meu nome. Eu disse, vou entrar, vamos lá. Um dia, quando eu voltei a Brasília, que fui para lá, assinar papéis e tal, o próprio presidente disse para mim, não, não acho que você deve ser vereadora, não, eu quero você, deputada, deputada federal. Falei, meu Deus, você é doido, de você ter muito potencial, você ter muitas boas ideias. Aí eu disse, então, se eu não vou ser vereadora, a resposta é da oração que eu fiz para Deus. Alguma coisa ele quer me colocar, não sei se é isso que o presidente disse, mas eu vou aguardar para ver. Ah, isso está um rebulício, porque toda hora eu chego no meio dos amigos, olha, nossa deputada. Eu queria fazer muitas coisas, até pelos artistas mesmo, sabe, essa coisa do turismo, eu tenho muitas ideias aqui na nossa terra, que eu acho que eu contribuiria, até os artistas mesmo, sabe, eu queria cuidar dessa coisa da saúde do artista, prestei carteira disso, cartão de crédito, direito a muitas coisas, conversei com alguns amigos, eles super apoiaram. Mas vamos deixar para frente. Está guardado. Está aí, né? Vamos ver no que vai dar. Gi, ontem nós estivemos aqui em Salvador, a pré-estreia do filme, você esteve lá, do filme Axé, Canto do Povo de um Lugar, que é do Chico Kertz. É, maravilhoso o Chico, hein? E aí, você gostou do que você viu? Como é que foi? Eu amei o filme, até porque você sabe que os artistas que estão aí começando, os baianos, eles vão saber. como foi que eu disse ontem a ele, aquela música, você não sabe o tempo que eu caminhei para chegar até aqui. Sim, sim, de Cidade Negra. Existe uma história, e não é uma história boba, é uma história de conteúdo, porque as pessoas acham assim, tá, 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 que isso não é nada, é tudo. Não é de qualquer maneira que você, que você faz uma canção, que você, imagina quando você vai, até eu aprendi, quando eu cheguei ali, eu disse, meu Deus, que lindo isso, quer dizer, a célula do Ludum, é uma célula do Iria, é outra, como foi que fez aquilo, por que que deu certo, por que que foi? Então, assim, aquilo ali é uma aula. e a célula.